Vem, vem pro swing da cor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, vem, o teu sorriso é pequeno No teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar Te cura o papo, eu sou Muziza Larauê 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 Ai, ai, ulelelele, ai, ai Ulelelele, ai, ai Tõe o Muziza e eu vou Ah, 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 ah Ai, ah, ulelelelele ai, ah Ulelelelele ai, ah Como de novo Música 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 Música